I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing go Olá, guerreiras e guerreiros! Oi, meninas e meninos, tudo bom? Tudo bem, amores? Creio que vocês assistiram aí o vídeo do cortininha com babado, né, acredito que sim, e lá no vídeo vocês viram eu perguntando se vocês queriam que eu voltasse com o dupla face e na perfilado E pra dar uma combinação aqui, nessas duas cores, eu fiz aqui um cordãozinho de São Francisco Olha que delícia, que coisa médica, tchauzinha Caso você não saiba fazer esse trabalhado aqui, coloca aí pra mim voltar, volta Lu Que eu volto ensinando vocês a fazer esse cordão aqui, que vai ficar maravilhoso, vai dar um charminho a mais aí na nossa peça, tá bom? Vou tá usando um lado verde e um lado... Rosa Rosa Vou tá usando também quatro ponteiras, né, na cor prata Da onde, Jen, esses materiais? Tudo lá da Mundo de Aviamentos, viu? Lembrando você, nas suas compras acima de duzentos reais, ele divide o frete com você Você encontra suplex pra fazer suas moda praia, forro de biquíni, ponteiras, tudo você encontra lá, pra você fazer suas lingerie também Então vamos lá na máquina Aqui como vai ser a minha alça, eu vou tá, né, eu não posso cortar aqui agora não, senão ele vai desenrolar tudo Eu vou pegar ele aqui no meio e vou prender ele aqui Dei duas arremates, porque agora eu vou cortar no meio aqui, ó Beleza? Gostou isso? Então, primeira coisa que eu faço, tô mostrando o jeito que eu faço, viu, amores? Se você faz de outra forma aí, dá certo aí pra você, aleluia, glória a Deus Agora aqui eu vou prender logo, esse aqui é o acabamento que eu falei pra vocês, o outro acabamento que eu gosto de fazer Que eu acho que é mais eficiente do que os demais Eu vou posicionar aqui no meio, ó, meu direito tá pra cima E agora eu vou prender aqui, ó Prendi E depois na hora que virar pra cima, tá vendo? O luxo É o luxo Então aqui sim, agora eu vou pegar aqui, ó, só pra mim Deixa ela aqui dentro e bota direito com direito Direito com direito Deixa eu olhar aqui, boas Nós não mostramos o corte, né, porque já tem um vídeo aí fazendo corte A única coisa que a gente fez é você, em vez de cortar o forro, cortar outros suplexes Porque eu quero usar dos dois lados Agora aqui eu vou dar No caso eu vou usar dos dois lados Aqui agora eu vou passar uma costurinha rente, não em cima do cordão não, da alça não Só do ladinho aqui, ó Só aqui assim também Porque eu quero Nem vou arrematar Tirei Aí eu vou vir aqui do outro lado fazer a mesma coisa Porque ele já vai ficar certinho Boas Agora aqui eu já posso passar uma costurinha aqui, em cima Já vai ficar preso Eu acho mais fácil esse jeito aqui Porque na hora que desvirar, aí você desvira, né Você desvira E aqui se não tiver legal, você vai vir de novo aqui Aqui também, porque tá um mundungo que eu não tirei o excesso Então tem essa questão também Aí você vai fazer o mesmo processo Até você ver que ficou bom Vai ficar legal Eu vou até tirar a excedência aqui pra vocês verem como é que melhora Fica duro mesmo Porque É muito tecido É tecido demais Porque aqui vai passar o overlock Então o overlock já vai tirar a excedência aqui Aí você vai desvirar Olha que lindo Tá vendo Como é que fica gotões Então aí você faz o mesmo processo do outro lado Ó, o outro eu vou fazer diferente Eu vou pegar um pezinho aqui de máquina, subir Não vou arrematar Aí vou vir do outro lado Deixar só um turnêzinho Pra passagem do Da alça Tá vendo? Só esse turnêzinho aqui Agora sim Eu vou pegar a minha alça Deixa eu pegar Vou pegar o O vira-rolotei Não Precisa sim, mulher Não, aqui ó Como ela é durinha Não tem esse problema Você vem aqui, ó E só insere aqui, ó Boas aqui Aí aqui você já puxa Tá vendo? Você já puxa aqui Já arruma direitinho Aqui você já vem Fica até mais Mais rápido E mais fácil Aí você vai vir aqui, ó No topzinho Aqui eu vou já Tirar a excedência Aqui você não precisa nem tirar Porque a overlock Ela vai cortar, né? Aí na hora que você virar E puxar Já vai tá prontinho, ó Perfeito Então vamos lá na overlock Essa alça presa A gente vai fazer esse processo aqui, ó Eu não vou tá Colocando Elástico Por quê, Lu? Porque a tendência Na hora que você bota o elástico É Mas pode até colocar também Esse lado aqui é chatinho Porque já tem um mundunguinho aqui, ó Mas dá pra passar Joga pra lá pro fundo Vou passar até do lado Da fideza suplexosa Que ela tá mais firme do que a outra Se você quiser passar o elástico Você pode passar Eu vou Só vou Eu vou Não vou passar nesse aqui Nesse modelo, não Pronto Agora você vai fazer a mesma coisa Do outro lado Se por um acaso Se o calcador Tiver apertando Não tiver Folna Você vem aqui, ó Dá uma soltada Pra ele suspender mais Que ele fica um pouquinho grosso Por causa do Trançado Vem aqui do outro lado A mesma coisa Você pegando O jeito aí, ó Você faz um monte desses Durante o dia Pega a sua tira E seu cordão Joga lá pro lado De dentro Coloca aí ponta Com ponta Aqui você segue já Pra que sua agulha Passe aqui, ó Em cima dessa costura Reta Rila seu pé aí Depois Agora aqui é só Desvirar Desvira aí Como é que ficou Guitoso Olha que luxo Que lindo De um lado Rosa E do outro Verde Tá até manchado Aqui, ó Agora que eu tô vendo Na hora do corte Eu não vi Essa proeza Mas eu acredito Que essa manchinha É só lavar Sai De água Parece que é água mesmo Eu tomo muita água Chá Aí boto lá Aí você desvira O outro lado E boas Eu já vou fechar Aqui, meninas Ó Depois eu refilo Poderia tá refilando Logo, mas Depois eu vou lá Se você for colocar Bojo É seu momento Já enfia ele Aqui dentro Porém não vai ser Removível Porque Como a gente Quer usar dos dois lados Se fosse pra gente Usar o removível A gente ia ter que Fazer uma abertura Então um lado Ia ficar inútil Então Se você for Colocar um bojinho Pode colocar Pode ser aquele bojinho Mesmo Pra removível Porém ele vai ficar fixo Ô Lu Isso por exemplo É o bojo Removível Eu coloco Mas aí Eu vou ter que usar Só de um lado Não meu amor Na hora que você for usar Do outro lado Você murga o bojo Ele vira Pro lado contrário É só desemborcar É só desemborcar Entendeu? E aí você Usa dos dois lados Agora O que a gente vai fazer A gente vai na reta Passar A costura Pra gente fazer O nosso túnel Agora eu vou passar A costura Em cima Tô com a linha Rosa Aí eu vou Botar a linha verde Pra Não ficar Uma cor Rosa no verde Pode passar Mas eu prefiro Fazer isso aqui Cada um no seu quadrado A gente vai tá deixando Aqui um túnelzinho Vou deixar babadinho Aqui de uns Três centímetros Eu não vou arrematar Porque senão Vai misturar as linhas Aí depois eu puxo E dou um nozinho Agora eu vou aqui Você que não tem Essa manha Essa experiência Aqui Pegue aí Sua fita métrica Sua fita métrica Tá vendo? Deixa eu focar Aqui pra vocês Verde no verde E rosa no rosa Porque aqui nós Trabalhamos com Acabamento de boutique Meu amor Agora aqui Amores Vou suspender aqui Puxar a linha Pra depois eu fazer A amarração E aqui É bom Eu já medi aqui Pra ficar tudo No mesmo alinhamento Agora aqui Eu já Seguro a linha Pra não embolar No início E vou Só fazendo O contorno Boas Tirei Agora De um lado Verde Do outro Rosa Agora eu vou Vim aqui Em cima Acabamento É tudo Agora aqui Ó É A minha medida É aqui O meu Pezinho Tá De junto Da costura E aí Eu vou Seguindo Ó Tô de oi No meu Calcador Pra que Não Que lindo Isso Você vai Vim aqui No outro Fazer a mesma Coisinha Ó Prontinho Agora Que que Eu vou Fazer Eu venho Aqui Ó Com o Desmanchador Ó Puxo Um pouquinho Pra cá Pra dentro Tá vendo Agora eu puxo Ele Na hora que eu puxo Ele Ó A linha Rosa Vem Aí eu pego Aqui Encaixo Aqui Na rosa Ó Tá vendo As duas Aí Eu dou Um pontinho Aqui Ó Um pontinho Ô Lu Não posso arrematar Estreio não Lógico Pode Mas Eu tô te ensinando A fazer um acabamento Mais elegante Mais chique Né Aí É você Que decide Do jeito que você Quer fazer Tá vendo Não dá nem pra ver Na hora que franzia Que amor Nada Aí você faz isso Nos quatro lados Depois que você Fazer todas as Amarrações Você vai vir Aqui ó Na direção Do seu Túnel E vai quebrar Uns dois pontinhos Ó Dá pra ver Aqui os Pontos Beleza Ó Já tá aberto Aqui ó Já abriu Já dá pra passar Agora sim Você vai Pegar Aqui Esse aqui é o Dá É Tá certo Aqui Aí você vai Pegar O seu Bichinho De onde é Isso aqui Jennifer Lá da Fadmex Meus amores Isso aqui Pra quem mexe Com moda praia Não pode faltar Não pode faltar No seu ateliê Não Porque isso aqui Quebra um galho Assim você consegue Fazer suas peças Rapidinho Porque eu sei Que vocês não vão Ficar aí Fazendo uma peça Ou outra É produção E essas coisas Que facilitam A nossa vida No ateliê Ó Gostoso Gostosura É o que É Às vezes Hoje em dia Tanto ela Falar com as Primeiro que ela Fala com os Passarões daqui De casa Parece que vai Matar eles E agora Repete Coisa Gostosa Mãe Enganchou Aqui Fechou O Bichinho Aqui Vai dar Um pouquinho De trabalho Porque Aqui tá Um pouquinho Grosso Mas ele Vai ter Que entrar Aqui Porque Eu já Ordenei Já dei a Orde E vai ter Que entrar Um Delícia Um Dois Já tá Saindo Aqui Ó Delícia Saiu Aqui Eu já posso Tirar E agora Eu vou Tá Puxando Que gotuzura Aqui eu não vou Nem colocar Nada No entremeio Porque senão Vai ficar Muita coisa Muita informação Muito papagaiado Porque o charme Dele É esse Trabalhado Esse trançado E o que fica Mais gotoso O verdinho Aparecendo As filetinhas É como se fosse Um frizz Ai delícia Aí agora Você vai fazer A mesma coisa Do outro lado Aqui Enfiar Aqui Tá grande Esse vídeo Não Elas que lutem Olha meninas Lute É bom Com a gente De anúncio Aqui ó Não pule Esses anúncios Viu Senão eu fico Desanimada E eu desanimada Não faço nada Não tem negócio Falar com o seu guerreiro É que não desiste nunca Não Não vem com essa Conversa Não Meninas Ó Botou aqui O mesmo processo Vem cá Engancha O bichinho aqui Enganchou Fecha E mantém ele reto Olha que gotoso Coisa linda de Deus Eu não vejo Isso é estranho não Quando a gente mudou Pra cá Perdemos na mudança Pois dona Fade Max Enviou outra Pra gente É o luxo Engancha Saiu aqui o bichinho Pera lá Pode filmar Que aqui nós não temos Esse negócio não Nós mostramos Os imprevistos Que acontece Acontece mesmo Esse negócio De mostrar o trem Perfeito Bonitinho Como se não houvesse erro Não dó Acontece meu amor Nas melhores famílias De Londres De soltar lá dentro Você tem que tirar Pode você ver Isso aqui também acontece Ó Tá vendo Soltou a costura Aí agora eu tô Enrolando aqui de novo E eu vou dar Minha costurinha Tá vendo Como é que acontece As bagaceiras Nas melhores famílias Acha que aqui não acontece Com a gente Eu dou Ó E eu vou ter que botar Aqui Pra poder Negociar direito Porque senão Não vai ficar Legal Mas o passo a passo Desse mistério Aqui Eu vou ensinar Vocês Num único vídeo Pra ficar Bem explicado Pra poder Não ter dúvida E vocês Fazer as lindezas E fazer Suas peças Diferenciadas Agora sim Eu vou tirar Aqui Ó E vou dar A costura Pronto Agora eu venho Com meu bichinho Aqui Deixa eu tirar Essa Anhaiada Agora eu engancho Aqui Aqui É isso que eu sentia Falta nos canais Que eu Quando eu tava começando Porque já mostrava A coisa bonita A coisa perfeita E tinha hora Que eu não mostrava Nem costurando E eu sentia falta Falei E se Acontecer E quando Você mesmo fazia E dava erro E você voltava Pra assistir Não tinha Não tinha A resposta do imprevisto Não Não tem Não Não é milagre Não Agora aqui Eu botei na pontinha Tomara que não solte Ô Jesus É porque Tu é bruta Não é Peraí De novo Vai ser o jeito De dar um pause Será possível E voltar de novo Deixa eu testar Pela última vez É bom que o vídeo Fica grande Ó Vocês já viram Que se bota na pontinha Estoura Né Então deixa eu Botar mais pro fundo Botei mais pro fundo Então a gente sabe Se botar na pontinha O tecido Ele não suporta A pressão E acaba Você é besta Quem é que manda Quem é que manda Aqui Agora você vai Só Puxando Pra ficar No mesmo Espaçamento Agora antes De ajeitar Eu vou No perfilado Logo Porque pra perfilar Ele tem que Tá aberto Pra senão Vai ficar Fazendo trabalho De besta Então vamos lá Na perfiladora Amores Já passei Um aqui Ó Pra vocês Verem que Guto e Jura Que ficou Olha que lindo Agora a gente Vai tá Passando Aqui Eu vou tá Até tirando Um pouquinho mais Tirando esse Overblock Aqui ó Aí agora Só Falar pra vocês Essas cores Tá muito em alta O neon O rosa neon Ainda mais Esses juntos Aí que tá Mesmo Chamando a atenção É o que tá Tendo Bastante pedido Aí Na praia Pra Ano que vem Olha que delícia Agora Vamos na mesa Ai Que delícia Mãe Que delícia Mãe Aí agora Você vai pegar Sua ponteira Que vocês viram Que tá Em cima dela Né Eu tô caçando É o O bicho Aqui Aí você vai pegar Aqui agora Sua ponteira Enfia Do lado Gordinho Pra baixo Agora você vai Inserir aqui Ó Fechar Ó E agora Aqui na ponta É o mesmo processo Você vai Dar um nó E vai Puxar Bastante 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 Pra esse nó Ficar o menor Possível Senão A ponteira Não vai Conseguir Esconder Esconder Gostou isso? Delícia Então tá aí O nosso Biquíni Dupla Face Cortininha Com babadinho Lindo 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 Compartilhe Comente Gostou? Quer que eu volte Ensinando vocês A fazer o cordão São Francisco? Agora eu só vou Falar pra vocês Só vou voltar Se tiver bastante Comentário E Espero que vocês Tenham gostado Faça aí Arrebenta de vender Agora pega Faça embaixo Uma calcinha Ou rosa Ou verde Limão Ou quem sabe Usa aí o molde Da Simone Que é transpassada Aí bota um Cois Verde Um cois Verde Limão Dá pra fazer a básica E usar o cordão Também pra fazer as armações Na lateral Dá sim Então use sua criatividade Aí Vamos que vamos Porque dezembro Todo dia Amores Eu esqueci de mostrar O outro lado Eu fiquei Então empolgada Depois eu tiro Essa linhazinha Olha que delícia Olha o frisinho Do rosa Saindo Que coisa Mais igotozinha Ai que lindo Então tá aí Meus amores Deus abençoe vocês Beijo 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 Beijo